Aqui, onde o rio abraça a floresta e onde as águas beijam as árvores, a gente sente como nunca a presença eterna de Deus e a insignificância do homem. E será enorme, se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz. De ser feliz. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E ser feliz. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, um outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz. E ser feliz. E ser feliz. Estrada eu sou. Essa história é a sua história e não Morirá flore Para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz